Fala aí com ele aí, como é o nome que você vai botar aí? Não, como é o nome disso aqui? Não, ele é o nome do outro aqui. Como é o nome disso? Prato. Não, pode ser aquele bichinho que está com o empenho. Como é o nome disso aí? Prato. Não, tira o prato aí. Como é o nome disso? Olha o notebook, o notebook está aqui na sua boca. Chega a mão. Prato. 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 Prato.